Ele já recebeu proposta da Europa, mas por enquanto vem sendo importante no time desde a chegada do técnico Wanderlei Luxemburgo. Everton Philippe tem aproveitado bem as oportunidades recebidas esse ano no esporte. Acompanhe a matéria do monstro da informação, Matheus Succa. Você sabia que Everton Philippe tinha tudo para ir à Copa do Mundo do ano que vem? Não pela seleção, claro. É que a joia do esporte garantiu ter recebido proposta do Spartak de Moscou. Eu procuro não me intrometer nesse tipo de situação. Tenho um contrato de cinco anos aqui no esporte, muito tempo, então estou feliz aqui. Se for para mim sair para o Spartak de Moscou, para qualquer lugar, que seja bom para mim e para o esporte. Fiquei sabendo que houve uma proposta e o esporte recusou porque o valor foi baixo. O valor foi a metade daquilo que o esporte estava querendo, não procuro saber. Se Everton Philippe fosse transferido, seria bem mais fácil ele ir para o Mundial. Pelo menos com o torcedor. Por enquanto, o meio atacante teve o sonho de jogar na Europa adiado. Todo moleque que pensa em jogar uma Liga dos Campeões, que pensa em jogar no Barcelona, Real Madrid, esse time em Europa é um passo para tudo acontecer. Mas eu sou um cara muito centrado no momento que estou vivendo. Não penso muito no futuro. Ah, tu não pensa no futuro. O cara que não pensa. Eu tenho sonhos, tenho metas, mas eu penso no presente. Se eu deixar de pensar no presente e deixar no futuro, nem no futuro eu vou chegar. O elenco do esporte volta a trabalhar e já pensa em recuperar os pontos perdidos em casa. Há três rodadas, o Leão não vence. Empatou com o Fluminense na ilha, perdeu para o Corinthians fora e empatou com a Ponte no Recife. Agora o esporte vai para dois jogos como visitante. Primeiro diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Depois contra o Grêmio, em Porto Alegre. A depender do resultado, os rubro-negros podem cair na classificação. Para se manter na briga por uma vaga a Libertadores, o esporte precisa voltar a vencer. No começo, no primeiro turno, fomos jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Santos, Coritiba e agora contra o Bahia. E todos pensavam que iríamos perder. Todos pensavam que não iríamos trazer nem sequer um ponto para casa. E contra o Bahia a gente ganhou, contra o Coritiba ganhou também, contra o Santos também.